Mário Caixa, pra você, o empate do Atlético em casa, Caixa. Olha, a questão, vou começar pela questão final, que foi a do pênalti. O Mareff já disse aí, o Panze concordou, que não foi pênalti, o cara tava de costas, tá descendo o braço, ele não tava nem enxergando onde tava a bola. O problema aí que reclama a torcida do Atlético e alguns jogadores é que, dependendo do árbitro, né, dependendo do freguês, ele dá ou não. Então, é essa reclamação, e se tem uma coisa que a arbitragem brasileira não tá merecendo, é elogio. Então, tem que reclamar sim, tem que protestar, tem que chiar sim, porque eu acho que é o único caminho pra essa turma melhorar essas péssimas arbitragens, esses VAR muito ruins que estão acontecendo também. Sobre o jogo, não teve uma bola do jogo só não, viu? Acho que teve mais uma. No primeiro tempo que o Sr. Paulinho bateu um traque no canto, né, o goleiro pegou, o Hulk tava livre do lado dele, ele poderia ter servido ao Hulk. Foi muito mal o Paulinho hoje, não teve legal, o Hulk tentou resolver de novo, sempre ele fez o seu gol, o Vargas entrou. O primeiro lance do Vargas foi um chute, né, que pegou no susto ali na defesa do Bahia. Depois, ele recebeu do Paulinho, ficou na cara do gol, driblou o goleiro e acabou perdendo o gol no lance que se contundiu o Hulk. Tem que matar, né, tem que matar quando tem as chances, o Atlético tem que fazer esses gols pra evitar esse desespero no finalzinho. Houve muito pouco tempo entre o gol do Atlético e o gol do Ademir, diga-se de passagem, um golaço, né? Então o Atlético pôde usar muito pouco tempo, é o contra-ataque que teria com o Bahia se atirando. O Bahia tomou o gol, o Rogério Senna fez três substituições, porque 1x0 e 17x0 era a mesma coisa. E foi pra cima e empatou muito rápido o Bahia, o que acabou evitando aí que o Atlético tivesse alguns contra-ataques, que com o time refinado que tem, poderia ter feito 2x3. Mas vamos em frente, né? Não foi novidade pra ninguém. Eu não vi ninguém antes do jogo falando que seria um jogo fácil. E deu o que a maioria estava comentando e esperando do jogo, um jogo difícil diante de um Bahia duro e que leva um pontinho muito precioso aqui da Arena, Damião.